A cada dia estão surgindo novas oportunidades para quem deseja ganhar dinheiro trabalhando de casa, utilizando a internet como ferramenta. Nós entramos em 2024 e com ela uma nova era para os negócios digitais. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você que está aí do outro lado, qual é o melhor negócio digital para você que é iniciante, que é começar do absoluto zero sem precisar investir um real. Esse foi um dos negócios que me permitiu conseguir escalar os meus ganhos aqui na internet, me possibilitando faturar os meus primeiros 5 mil reais no mês. Com essa conquista de faturamento eu consegui abandonar o meu CLT e me dedicar em viver apenas aqui da internet. Eu criei esse negócio começando do absoluto zero, eu não tinha conhecimento, não tinha entendimento. Fiz isso 100% home office da minha casa, utilizando meu celular e o meu computador com acesso à internet sem precisar tirar um real do meu bolso. Fiz tudo isso lá em 2020, hoje eu consigo sobreviver e ter uma excelente qualidade de vida trabalhando apenas da internet. E isso que eu vou te ensinar nesse vídeo foi o grande start para conseguir potencializar o meu faturamento e além de te explicar eu ainda vou te mostrar todo o passo a passo. Para você que chegou nesse vídeo e está procurando alternativas para você conseguir trabalhar em home office, ganhar dinheiro de casa utilizando a internet, saiba que basicamente existem duas formas diferentes. A primeira é sendo contratado, trabalhando em home office e tem a segunda opção que é a forma com que eu trabalho e que consequentemente eu prefiro e também indico porque a gente consegue otimizar muito mais os nossos ganhos, trabalhar com flexibilidade e ainda poder fazer isso ajustando aos nossos horários e a nossa realidade que é criando o seu próprio negócio online. Me conta aqui nos comentários qual dessas duas opções você está buscando hoje. Inclusive eu quero que você comente para que eu possa entender qual é o seu perfil e trazer mais conteúdos aí de acordo com a preferência de vocês. Bom, lá no meu início, quando eu comecei em 2020, eu primeiramente busquei alternativas de fazer renda extra, já que naquela época eu ainda trabalhava CLT e não tinha a mínima noção das possibilidades que eu poderia encontrar aqui na internet. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a pesquisar. Infelizmente foi uma jornada difícil porque tinha muita informação na internet naquela época duvidosa, eu quase caí em vários golpes aí fora a perda de tempo. Eu ficava assistindo vídeos, lendo conteúdos que não me faziam chegar a lugar nenhum e não me ensinavam nada. Porém eu não desisti e continuei perseverando até que eu descobri fontes de renda extra. Comecei a ter os meus primeiros resultados por meio das microtarefas, projetos, tarefas do HRS, até mesmo pesquisas. Quando eu entendi que existiam métodos honestos e validados para ganhar dinheiro extra aqui na internet, eu decidi focar mais, estudar mais, me dedicar para aprender ainda mais e conseguir potencializar os meus ganhos até chegar nesse método que é o que eu vou te explicar nesse vídeo. Porém eu não posso te prometer nesse vídeo que você vai ter exatamente os mesmos resultados que eu obtive, porque isso não é nem justo com você que está aí do outro lado. Mas você pode sim ter resultados incríveis, tudo vai depender do seu empenho, do seu esforço, da sua dedicação, porque o meu compromisso aqui nesse canal é inclusive trazer informação de qualidade e relevante, e é claro, de forma honesta. Então eu preciso realmente ser honesto com você. E assim como trabalhar fora, desenvolver alguma coisa aqui na internet, ele também vai te exigir que você se dedique e que você reserve um tempo para aprender e principalmente colocar em prática. Afinal, só a teoria não te faz chegar a lugar algum. Apesar de ser muito importante que você assista esse vídeo até o final, também é muito mais importante que você aplique tudo o que você vai aprender. E hoje já trabalhando há quase 4 anos somente aqui no Digital, eu entendi que muitas pessoas acabam não tendo resultados porque escolhem o caminho errado e ficam ali insistindo em algo que não está indo para frente. É importante você ter esse discernimento para entender quando algo realmente não está engrenando. E por isso que eu decidi trazer esse vídeo com um dos métodos mais simples de você conseguir criar o seu negócio digital online do zero em 2024. Mas também existe aquele grupo de pessoas que até escolhem o caminho correto, porém não conseguem obter resultados simplesmente porque não se dedicam o tempo suficiente para começar a ver os resultados surgirem. Saiba que trabalhar aqui na internet é um trabalho e que é necessário persistência. Aqui você nunca vai me ouvir prometer para ninguém ganhos surreais e absurdos de um dia para a noite. E esse negócio que eu quero propor aqui para você hoje é um negócio excelente que vai funcionar muito bem, principalmente para nós, mamães em home office, que precisamos estar presentes nos afazeres domésticos, presentes nas vidas dos nossos filhos e que estamos buscando formas de conseguir ganhar um dinheiro fazendo isso de casa. Afinal, é um transtorno precisar trabalhar fora, passar aí 8, 9, 10 horas do dia fora e realmente só chegar em casa para dar janta para os filhos, colocar eles para dormir, não ter tempo para basicamente nada, nem para cuidar do nosso lar, nem para dar atenção para as pessoas mais importantes das nossas vidas, que são aí as nossas famílias. Se você é mulher, gosta de cosméticos, entende que temos muitas oportunidades aqui no digital, Olha só essa estratégia com passo a passo que eu selecionei para te mostrar nesse vídeo. A empresa GQT, aquela do Silvio Santos, super famosa, ela habilitou para que nós possamos nos afiliar aos seus produtos. Aqui nós temos muitas vantagens, afinal, GQT é uma marca que já se vende por si só. Já é muito conhecida, uma marca sólida, inclusive divulgada por um dos maiores canais de televisão brasileiros, que é o SBT. O link para você se tornar um afiliado de todos os produtos GQT vai ficar aqui na descrição desse vídeo. E ao clicar no link, você vai ser redirecionado para essa tela, onde você vai clicar em Minha Loja Online GQT. Vai ser necessário você passar por todo esse processo de cadastro, que é muito rápido e simples e não vai demorar mais que 5 minutos. Eles aceitam cadastros, tanto de pessoa física, quanto de pessoa jurídica. O seu cadastro é aprovado na hora, e na sequência você já vai poder acessar o seu painel, que vai ser igual esse que eu estou compartilhando aqui na tela com você. Inclusive, aqui a plataforma já vai te dar o passo a passo das próximas ações para você realizar dentro da plataforma da GQT. E afinal de contas, por que eu escolhi, eu selecionei esse modelo de negócio? Aqui você vai trabalhar como afiliada dos produtos GQT. Trabalhar com marketing de afiliados hoje, em 2024, é um dos melhores negócios para pessoas que são iniciantes e que não podem investir. Você não precisa ter estoque de produtos. Quando você se afilia a marcas renomadas e conhecidas no mercado, como por exemplo a GQT, você já quebra aquela objeção que as pessoas têm em relação a dúvidas sobre o produto. Será que o produto é bom? Será que o produto vai atender as minhas expectativas? Aqui nesse caso e com esse exemplo, você já eliminou essa barreira. Fora que você não precisa se preocupar com nada dessa parte burocrática, de prestar suporte, tirar dúvidas, de enviar os produtos, até mesmo emitir nota fiscal. A sua função como afiliado vai ser basicamente divulgar, trazer leads, trazer pessoas interessadas em adquirir o produto que você se afiliou, que nesse exemplo aqui é os produtos da marca GQT. E Fran, como eu vou fazer para trazer pessoas interessadas para que eu possa vender? Para que elas possam comprar clicando no meu link? Basicamente, você vai ter duas maneiras de trazer pessoas. A primeira é com tráfego orgânico e a segunda é com tráfego pago. Mas eu não vou focar nessa segunda maneira, porque no tráfego pago você precisa investir dinheiro, você precisa pagar para que as plataformas impulsionem as suas publicações, direcionando essas publicações para pessoas interessadas. O que eu vou te ensinar nesse vídeo é o tráfego orgânico, aquele que me fez conseguir faturar meus primeiros 5 mil reais, criando vídeos simples e sem precisar tirar um real do meu bolso. Nesse painel você vai ter as informações gerais. Clicando na opção de sua comissão, você vai perceber que você vai ganhar de 7% a 10% de comissão em cima dos produtos que as pessoas comprarem utilizando o seu link de afiliado. Nesse primeiro acesso é muito importante que você clique aqui em loja virtual, depois em vitrine e crie a sua vitrine de produtos. Você vai clicar aqui no mais e agora você pode adicionar até 30 itens por vitrine. Então sabe todos esses perfumes em miniatura que fazem muito sucesso aqui na GQT? Agora você vai poder vender eles como afiliado de maneira 100% online. Além, é claro, de poder se afiliar a todos os demais produtos GQT. Para você adicionar os produtos da sua loja, é só você ir clicando aqui na bolinha e eles vão sendo adicionados aí à sua vitrine. Já selecionando essa opção de divulgar, você vai ter acesso ao link da sua vitrine, ou seja, da sua lojinha GQT, e também vai poder gerar o link de produtos específicos aí que você queira divulgar como afiliado. Por exemplo, eu acessei o site oficial da GQT, cliquei nessa água micelar aqui e vou copiar a URL, o link desse produto. Vou vir aqui nessa opção de link, vou colar o link desse produto específico, depois vou clicar em gerar. A plataforma trouxe para mim o meu link de afiliado desse produto específico. Dessa forma, assim que cada pessoa clicar nesse link e realizar uma compra, eu vou ganhar uma comissão que vai variar de 7% a 10%, como nós pudemos ver aqui na plataforma. Para você conseguir resgatar as suas comissões, você vai clicar no seu nome, que fica aqui no canto superior do painel, vai selecionar meu perfil e depois vai vir aqui em dados bancários. Você vai poder escolher se você quer receber via transferência bancária ou via PIX. Aí basta você preencher as suas informações e clicar em salvar. Vale reforçar que aqui a plataforma faz retenção na fonte de INSS. Então, se de repente você recebe algum benefício do governo, eu gosto sempre de deixar a instrução de que você vá até um posto do INSS, explique a situação, para verificar se o recebimento dessas comissões podem impactar no recebimento do seu auxílio. Bom, e agora o próximo passo é você elaborar estratégias para que você possa divulgar esses produtos como afiliado. Bom, e com certeza a melhor maneira para você que é iniciante, que é começar do zero em 2024, sem precisar investir um real, é criando conteúdo. Eu sei que tem muita gente que vai torcer o nariz agora nesse momento, mas entenda que a criação de conteúdo é de graça, ela é democrática. Qualquer pessoa que tenha um celular com acesso à internet, pode fazer e começar agora mesmo, depois que você assistir esse vídeo. O grande X da questão, para você conseguir ter sucesso criando conteúdo, é você fazer isso de maneira estratégica. Não basta apenas criar conteúdo só por criar. Você precisa fazer isso pensando no que as pessoas estão interessadas em consumir, que tipo de conteúdo as pessoas estão buscando. E principalmente, entender que hoje as redes sociais como TikTok, YouTube, Instagram, elas são utilizadas por pessoas que estão buscando descansar, que estão buscando espalhar a cabeça. Ninguém abre uma rede social porque quer comprar um perfume da Jequiti. Via de regra, o comportamento das pessoas é justamente esse. Poxa, estou aqui descansando, estou querendo aqui matar um tempo, vou pegar e vou abrir o meu celular numa rede social para ficar rolando feed. Aí, quando ela se depara com um vídeo interessante, que chamou, que prendeu a atenção dela, ela vai parar para assistir aquele conteúdo. E se aquele conteúdo despertar desejo da maneira certa, se você fez um bom CTA, ou seja, uma boa chamada para ação nesse vídeo que você criou, as chances desse espectador clicar no seu link e adquirir o seu produto vão ser enormes. Normalmente, a estrutura que eu utilizo para criar os meus conteúdos na internet, e olha que eu crio conteúdo em basicamente todas as plataformas, eu crio conteúdo para o YouTube, não só com esse canal aqui, o Mãez em Home Office, como eu tenho outros canais aqui no YouTube também. Eu crio conteúdo lá para o app vizinho, para o TikTok, crio conteúdo para o Instagram, e em todas as redes sociais eu sou monetizada de forma 100% orgânica. Eu nunca fiz qualquer tipo de investimento em anúncios, por exemplo, para conseguir trazer pessoas, visualizações ou seguidores para as minhas redes sociais. Toda vez que você for criar um conteúdo, criar um vídeo, você sempre vai seguir essa ordem de promessa, conteúdo e CTA. Você vai começar o vídeo com uma promessa, dizendo para aquela pessoa que está ali rolando o feed, por que ela deve parar no seu vídeo e assistir ele até o final. Aí você vai para o conteúdo, vai realmente entregar aquilo que você prometeu no começo, e lá no final vai fazer um CTA. Seja para o seu produto que você é afiliada, seja para a pessoa se inscrever, para te seguir, ou até mesmo direcionando essa pessoa para um grupo de promoções e ofertas, onde você alimenta o grupo com os seus links de afiliada. A gente sabe que estamos na era dos vídeos curtos, e numa pesquisa rápida que eu fiz aqui no TikTok, eu pude perceber aqui vários perfis testando perfumes da Jequiti, todos os vídeos com excelentes visualizações. Nesse vídeo aqui desse perfil, que inclusive compartilha dicas de promoções e ofertas, ela gravou esse vídeo que tem mais de 10 mil visualizações, apenas apresentando os produtos Jequiti, apenas mostrando ali os produtos. Perceba que eu utilizei essa dica de um nicho da área da beleza, essa questão de produtos de beleza, perfumes, porque de fato é um nicho que tem um potencial gigantesco em 2024. Nós estamos vivendo uma era pós-pandemia, e as pessoas estão cada vez mais se restabelecendo financeiramente, e voltando a investir pesado no setor de beleza. Por isso, se você está aí em dúvida em qual nicho você escolhe para desenvolver o seu negócio online, saiba que aqui no nicho de beleza, nós temos um grande potencial. E se você tem dúvidas de como estruturar o seu perfil no TikTok, e poder começar o seu negócio digital agora em 2024, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, junto com o link para você se tornar um afiliado dos produtos Jequiti, a indicação de um vídeo aqui no meu canal, onde eu te mostro todo o passo a passo de como criar um perfil monetizado no TikTok. E para você que chegou até o final desse vídeo, não esquece a nossa frase secreta, faturando muito em 2024 para poder reagir e responder o máximo de comentários de vocês. Um abraço e te vejo na minha próxima dica. Tchau!